Olá, sou Ana Lúcia, médica ginecologista da Clínica Fecundária. Hoje eu converso um pouco sobre o tema de ovo doação compartilhada. O que que seria? Indicado para pacientes que têm uma reserva ovariana muito diminuída ou uma insuficiência ovariana, ou que entraram na menopausa em anos mais precoces, ou mesmo para mulheres acima de 45 anos ou acima de 40 anos, que as taxas de gravidez são muito baixas. Então, é feito um tratamento de fertilização com óvulos de pacientes com menos de 35, menos de 30 anos. Com isso, a gravidez de uma paciente, a taxa de gravidez de uma paciente de 40 anos ou mais, ou mesmo uma paciente sem óvulos, dos pacientes, passa a ser de 40% a 50%, e não com menos de 1%, como seria com os óvulos de 45 anos. Esse tratamento é permitido, é permitido por lei no Brasil, que é a ovo doação compartilhada, ou seja, são óvulos em anonimato, essas pacientes vão doar seus óvulos de forma em anonimato e as pacientes que vão receber também não sabem de quem são os óvulos. Se ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o assunto, entre no site e nos blogs da fecundária ou marque uma consulta, um atendimento conosco aqui na fecundária em Florianópolis. Obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto